Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo nós vamos resolver expressões matemáticas usando números racionais. Você lembra da prioridade das operações para a resolução das expressões numéricas? Essas prioridades, pessoal, são as etapas de resolução. O que quer dizer isso? O que é que eu resolvo primeiro quando aparece uma expressão matemática para que eu encontre o resultado? Então, assim, primeiro eu vou resolver sempre os sinais de associação. São eles, parênteses, colchetes e chaves. Pela ordem, nós resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses e eliminamos. Aí nós resolvemos o que fica dentro dos colchetes e eliminamos. Por último, só vai sobrar cálculos para serem feitos dentro das chaves. A gente termina de resolver e acabou a nossa expressão. Tudo bem, só que dentro do parênteses a gente tem operações matemáticas e pela ordem temos que resolver primeiro exponenciação e radiciação, em seguida multiplicação e divisão. Por último, a adição e a subtração. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui. Para entender a prioridade das operações e dos sinais de associação dentro de uma expressão numérica, é fundamental para a sua correta resolução essa tabela. Acompanha comigo aqui. Eu tenho uma expressão que diz o seguinte. 2 vezes colchetes, 30 divididos por 5, mais 9 vezes 6, menos 4. Tudo isso divididos por 5. fecha colchetes, menos 40 divididos por 10, mais 30. Então, pela ordem, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Eu repito toda essa parte. Quando eu chego no parênteses, eu faço a conta. 9 vezes 6 é 54. 54 menos 4 divididos por 5. Aqui é a mesma coisa. Eu resolvo primeiro a divisão. 40 divididos por 10, que dá 4. Aí eu acresço 3. Bom, fazendo isso eu consigo eliminar os parênteses. Eu fico com 2 vezes, abre colchetes, 30 divididos por 5. 54 menos 4 é 50, divididos por 5, menos 4 mais 7, 4 mais 3, que é 7. Continua aqui. Eu ainda tenho para eliminar os colchetes. Isso vai ficar 2 vezes. 30 divididos por 5 dá 6. 50 divididos por 5 dá 10, menos 7. Agora eu vou resolver o que ficou aqui dentro dos colchetes, né? 2 vezes 6 mais 10, 16, menos 7. Pela ordem das operações, 2 vezes 16, 32, menos 7. Resultado 25. Tem mais um exemplo aqui, ó. 3 vezes, abre chaves, 2 vezes colchetes. 2 mais 10 divididos por 5, menos 3. Fecha parênteses, fecha colchetes. Menos 1, fecha chaves. O que que eu resolvo primeiro? O que tá nos parênteses. Então fica 3 vezes, abre chaves, 2 mais. Vocês percebem que eu vou mantendo, né? Os colchetes. 2 mais, da onde surgiu esse 2 aqui? 5, menos 3, 2. Fecho colchetes. Menos 1, fecho chaves. Bom, agora eu preciso resolver o que tá dentro dos colchetes. Só não posso esquecer que eu tenho que primeiro resolver a divisão pra depois fazer a adição. Gente, se vocês fizerem 2 mais 10 e daí dividido por 2 tá errado. A ordem é divisão primeiro e depois adição. Vai ficar 3 vezes, abre chaves, 2 vezes, 2 mais 5, fecha colchetes, menos 1, fecha chaves. O que que eu resolvo agora? O que tá dentro dos colchetes. 3 vezes, 2 vezes 7, menos 1. Resolvo o que? Primeiro a multiplicação. Vou ficar com 3 vezes, 14 menos 1. Vou resolver o que? O que tá dentro das chaves. 14 menos 1 é 13. 3 vezes 13, 39. Era isso. Espero que tenham gostado. Até breve.